Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast One Playcast, o podcast da agência Action Play. E sempre eu falo aqui com um convidado muito especial, uma história incrível, trazendo aqui para que você possa aprender com ele, com o nosso convidado. E hoje, um grande amigo nosso aqui, que daqui a pouquinho eu vou apresentar para você aqui nesse episódio, tá bom? Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que têm assistido os nossos episódios do One Playcast, os feedbacks positivos, que a gente está no caminho certo, estão acompanhando, estão tendo muitas curtidas. Isso é um grande prazer e saber que vocês estão gostando nos motiva a continuar e trazer muito mais histórias aqui para vocês, tá bom? E para que nossa comunidade aqui dentro do YouTube aumente, para que mais pessoas sigam aqui os nossos episódios, a gente já de bate pronto pede para você fazer o seguinte galera, inscreva-se no nosso canal, vai lá, aperta o botão ali no inscreva-se, para que você já faça parte aqui da nossa comunidade aqui do One Playcast no YouTube e também clica no sininho para que cada novo episódio que tiver disponível você receba a notificação e aí você na hora que chegar a notificação você já pode assistir na íntegra, tá bom? Tá bom? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. E seguindo aqui galera, a regra básica aqui do nosso podcast é seguir o nosso Instagram da Agência Action Play. Lá no Instagram você conhece os serviços da agência, além de todos os cases que nós já desenvolvemos, além dos cortes desses episódios que a gente está disponibilizando aqui para você, para que você possa ver os melhores momentos e aí compartilhar com seus amigos, tá bom? Siga lá, deixe o seu like e se você precisar de alguma coisa da agência, chama no direct que a gente vai lá e responde para você, tá bom? E o nosso Facebook. O Facebook é muito legal porque algumas pessoas gostam de estar ali, estão integrados, tem muitos amigos no Facebook e a gente gosta de democratizar o conteúdo. Então a gente disponibiliza na íntegra esse vídeo aqui no Facebook para que você possa compartilhar com seus amigos, além de materiais exclusivos que a gente põe lá no Facebook e que você possa compartilhar nos grupos, com os amigos que você está aí no Facebook, tá bom? Dados recados, a gente não pode deixar de falar do grande parceiro desse episódio aqui, nosso episódio do OnPlayCast, que é a bisproteção veicular. Está chegando o final do ano, férias, a galera quer viajar, pegar estrada, e por que que não deixar o seu veículo protegido contra roubo, furto, colisões, fenômenos naturais, também estão chegando épocas que tem aquelas chuvas de verão, então o que que acontece? Você tem que deixar o seu carro protegido para você viajar em paz. E para você ter o seu bem protegido, você precisa conhecer a bisproteção veicular. Além desses serviços que eu falei de proteger contra roubo, furto, colisões e fenômenos naturais, você tem outros benefícios, clube que você tem desconto, então quer saber mais sobre a bis? Entra no site abis.org.br, vai ser uma experiência muito legal para que você tire suas dúvidas, você preenche lá o seu cadastro, aí um dos consultores vai entrar em contato com você, para você entender um pouco do teu perfil ali, no sentido para saber qual é o teu carro, e aí você proteger o seu bem e curtir as férias de final de ano, momentos que você tem que estar curtindo com a sua família e não ter problema com o seu veículo, tá bom? Então o episódio de hoje é com a bisproteção veicular, acessa o site lá abis.org.br e aproveite. Beleza galera, dado esses recados, agora é aquela hora muito especial de chamar o nosso convidado, mas antes de chamar ele aqui, a gente vai falar da biografia dele, né? Ele é engenheiro estrutural, professor e diretor executivo da Seven Engenharia, tá? Ele também dá dicas de como descomplicar o seu dia, você que é calculista, você que está na área da engenharia, ele dá algumas dicas bem legais ali no Instagram, tá bom? Ele é de novo dessa, e com vocês ele, nosso grande amigo, o Wilson Mazieri. Seja bem-vindo, Wilson! Deixa eu abrir aqui o microfone. Aê, garoto! Tá ouvindo bem? Tô ouvindo. Legal. Bom, Daniel. Bom dia, obrigado aí pela oportunidade, pela participação aqui no seu podcast. que, né, dispensa um pouco, já me apresentou, né? Meu nome é Wilson Mazieri, né? Eu sou engenheiro civil, especialista em estruturas, né? Também professor aí na pós-graduação da FACENZ em Sorocaba e do Instituto de Tecnologia das Edificações aí em Jundiaí. Fica lá a sede do ITE. E, legal, Wilson. Wilson, fala só um pouquinho, vou pedir pra você falar um pouquinho mais alto aqui, a gente já aumentou o microfone, fala um pouquinho mais pra gente equalizar o áudio, o meu retorno aqui, mas, de modo geral, tá legal. Wilson, é, é, aquele bate, vamos lá, aquele bate pronto aqui, a gente, essa experiência é legal que você, além de engenheiro, é professor, tem muitas coisas legais, mas, antes de mais nada, assim, quanto tempo de profissão aí que você tem, tá? E um pouquinho do teu início, né? Se você escolheu essa profissão por referência de alguém, se foi alguma atividade na sua adolescência ou infância que te motivou a entrar um pouco nessa área da engenharia. É, na verdade, aqui vem da família, né? Meu pai é mestre de obras, trabalha na construção, mas a minha primeira ideia era mexer com informática, né? Hoje, informática tá em alta, então, comecei estudando, né, informática e programação, né, lá com 12 anos de idade. E eu via aquele negócio, eu falava, gente, esse negócio muda demais, todo dia uma novidade, uma coisa nova, e aí eu acabei, né, fiz o curso todo que eu tinha proposto a fazer de informática e programação, mas acabei mudando para técnico em edificações, né? Eu já estava com 17 anos nessa época e focando mais na parte de construção, né? A gente, parece que não, né, mas o concreto armado, que é uma das estruturas que a gente mais usa, né, ela tem só 200 anos, né, e não muda tanto, assim, né? Então, a gente pensa, né, a união do concreto armado, aí vem lá de 1800, mais ou menos, e não muda tanto, né, e na informática eu percebia isso, era toda hora um celular novo, uma coisa nova, um computador novo, uma tecnologia nova, né? Então, você ia ter que se atualizar muito, não que na engenharia não tenha que se atualizar, né, e sempre estar aprendendo, mas eu me senti mais confortável em seguir como engenheiro civil. Que legal! Então, isso, a gente vê que tem as possibilidades que aparecem na nossa vida, a gente quer por um caminho, mas acabam vindo outros, e a gente vai se destacando, né? E você teve essa experiência, primeiro você falou de engenharia, e aí depois como professor, mas voltando no teu primeiro, primeiros momentos de vida ali, as primeiras experiências, como que era essa habilidade de ensinar? Tinha isso também? Ou foi por experiência na área, e você falou, cara, aí eu vou ensinar agora, ou não? Lá na infância, você já dava alguns pitacos de professor? Ah, dava, viu? Eu sempre gostei de ensinar, de fazer tudo que eu me propunha a fazer, eu tentava fazer bem direitinho, bem caprichado, então, por tudo que está bem feito, né, então a gente acaba querendo passar para frente, né, explicando o, vamos dizer assim, que o, um atalho, né, assim, né, explicando, olha, faz desse jeito aqui, que é um pouquinho mais rápido, sai melhor, isso desde a programação também, né, dessa criação de atalhos, né, então, na infância lá, o meu pai também, né, também dá aula, né, foi professor no Senai, de construção, aí já de fazer a casa mesmo, né, de pedreiro mesmo, era um curso de mestre de obras que tinha no Senai, e a gente é músico, né, então a gente sempre toca, né, instrumento, e eu comecei dando aula de violão, né, eu tinha 14 anos, e eu comecei dando aula de violão, né, e ali também eu já gostava de ensinar, e mostrar para o pessoal, né, como chegar, né, no, vamos dizer assim, na música, de uma maneira mais, né, divertida, didática, e é desse jeito que eu busco dar aula, né. Aí sim, então, vocês que estão assistindo aí, galera, você já viu que o Wilson, ele é multitarefa, então ali, a gente já viu que é parte de informática, engenheiro, músico, então se você quiser uma construção harmônica, é o cara certo, cara, é um cara que se domina a arte da música ali, tem que ter, então ele já ensinava de novo, então, que legal isso, isso é bom porque é diferente, porque muitas vezes a galera já envereda para a parte da engenharia ali, e é uma coisa muito, o engenheiro em si, eu acho ele muito analítico, né, muito reto, e a música dá uma quebrada nisso, deixa o cara um pouco mais, com a visão mais, o que eu falei, harmônico, um clima, tem isso também? É, harmônico. Tem, 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 eu tenho vários feedbacks interessantes, né, até em pós-graduação, que é o foco dos cursos que eu dou aula, né, de ter uma aula mais, mais leve, né, balanceada, do você não ser tão maçante na teoria, tentar trazer tudo para a prática, dar aquele tempo para tentar fazer comparações com as coisas da realidade, né, então, isso aí, hoje em dia é essencial para poder ensinar, né, a gente tem toda a parte técnica que não pode ser descartada, mas a gente tem que ter muitos bons exemplos e uma leveza durante a aula, para aquilo não ficar maçante e acabar o pessoal perdendo a atenção ali, né, não dizendo que é fácil, né, a gente sempre fala, né, nada é fácil, tudo trabalho é trabalho, mas, mas, assim, tem uma outra visão de como analisar a engenharia, né. Que legal, e o legal é que a gente sempre destaca nesse podcast, que histórias são únicas, cada um tem uma história única que tem que ser compartilhada e que a gente aprende com essas pessoas, especialmente você que nos deu a honra de compartilhar um pouco da tua história, é isso, então, assim, se a gente puder trazer para a galera que é nova e para a galera que já tem uma experiência, essa tua visão de vida, de coisas que você viu na vida, é muito legal compartilhar essas experiências, e aproveitando isso, nessa parte de ensinar, e vamos pegar um pouco do princípio, né, você, qual foi um dos maiores desafios que você teve no ensino, né, para a gente poder depois entrar um pouquinho na engenharia, aquele aluno que você falou assim, eu preciso lapidar, esse cara foi um desafio, e eu gostaria de arrumar esse cara, e esse cara hoje se destacou, você tem uma experiência assim? Olha, já escutaram o barulhinho, né, engenheiro sempre está com barulhinho aqui na obra, né. Faz parte, faz parte. Aqui no escritório, sempre está tendo obra em volta. Bom, sobre essa questão de desafio, né, eu ainda tenho 32 anos, né, ainda, né, então, o primeiro desafio que eu enfrentei foi a aparência de menino, né, então assim, né, o cara pós-graduado vem dar aula para a gente numa pós-graduação, vem ensinar coisas, né, complicadas, e ainda tem, vamos dizer assim, que ainda é novo, né, tem pouca experiência, né, então eu tive que mudar um pouquinho a aparência, né, barba, né, óculos, né, ó, intelectual, é o professor, é verdade. Ganhar um pouquinho mais o respeito ali dentro da sala de aula, mas isso também na primeira, na segunda aula já mudava, né, porque como eu falo que a engenharia vem aqui desde criança, né, a gente sabe a prática, né, e também aplica, e um curso, né, indispensável para quem quer começar a engenharia, é o de técnica e edificações, né, porque lá você tem uma base bem importante, onde você aprende mesmo com um pouquinho a mão na massa, entender um pouco as coisas desde os primórdios, né, então a base que a gente tem vale tudo, né. Entendi. Então esse foi o desafio mais, vamos dizer assim, mais complicado que teve para eu passar, né, e aí em relação aos alunos, né, depois que eles criam a confiança e geram, né, esse afeto aí, aí não tem mais preconceito nenhum, eles acabam, né, tomando até como referência mesmo, né. Entendi. E até, né, como eu falo, já dei aula para pessoas recém-formadas, de 25, 27 anos, e pessoas de 30 anos de formado, né, tipo 60 anos, 65 anos. Entendi. Então teve uma diferença de idade aí, muito, cada uma com a sua especialidade, um ali muito experiente, que você teve que mostrar na competência a autoridade, e o que é o novo, que muitas vezes ele está com um gás muito grande e você dá um contraponto, falei assim, ó, é mais ou menos isso, que é legal, né, ter esse conflito de gerações, né. É aquela questão, falei para você, do fácil, né, quando a pessoa vem com gás ali, ele fala, nossa, parece que é simples, né, mas toda profissão tem seus complicações, tem suas escadinhas, né, você tem que ir degrau por degrau e ir entendendo parte a parte para não errar, né, porque a gente nunca sabe tudo, né, então é sempre perguntar também, não achar que aprendeu na escola, já vai sair aplicando na vida real, sem ter uma consultoria, alguém ajudando também por trás, né, porque a parte civil mexe com muita vida, né, a gente faz construções, né, então não pode ter construções aí, tendo problemas, né, e trazendo prejuízo para a humanidade toda aí. É, e até a gente teve uma experiência também de conversar em outros episódios com a galera um pouco relacionada a essa parte da engenharia, e aí você falou, e uma advogada que também passou pelo mesmo problema que você em relação à aparência, de impor o que era nova, impor a autoridade, e existe isso, né, essa questão do conhecimento, da capacitação técnica, além da humanização, o que você traz para a gente, como relacionar com a pessoa que muitas vezes não tem conhecimento técnico e você precisa dar isso como garantia para aquela pessoa, mas você tem que ser humanizado, se pôr no lugar dessa, como que é essa relação sua com o seu aluno, que você já mostrou um pouco disso, dessa empatia, mas também nesse campo da engenharia, como você conversar com o seu cliente de uma forma que ele entenda a dinâmica, como que você usa a didática? É, a questão do cliente também é bem interessante, né, porque também teve o mesmo problema, né, vou fechar a minha casa, a estrutura da minha casa está na mão do menino, o menino vai calcular tudo, vou morar com a minha família, meus filhos, quanto vai durar, como vai funcionar, né, então isso aí no começo também foi um pouco difícil, mas você sempre bem aparentado, uma roupa bem feita, ou bem vestido, palavras formais, né, nunca usar muita gíria, estar sempre dentro da, né, analisar o seu cliente e conversar com ele na linguagem dele, né, deixar ele falar, entender o que ele, qual, onde ele tem dúvida, né, toda dúvida é importante, né, então, nem que seja, porque é mais simples, todo mundo se explica de novo, fala de novo, né, e isso foi capitando, então numa, duas, três reuniões com o cliente, ele já entendia, assim, ah, sabe, vai deixar minha casa segura, né, vai ter uma técnica boa, porque é novo, está trazendo as novidades do mercado também, né, e a parte também que a gente faz de infraestrutura, né, relacionada à hidráulica elétrica, pontuação de tomadas, se é lugar que você vai ter um filtro de água, que tipo de chuveiro que você quer na sua casa, né, se você vai usar aquecimento solar, ou aquecimento de energia fotovoltaica, então tudo isso você vai introduzindo em reunião, mostrando a técnica para o cliente, né, e deixando ele à vontade ali também, para ter as opções dele escolher, né, então ele acaba criando uma confiança, né, vendo que você entende do assunto mesmo. Exatamente, e esse meio campo de ensinar e engenharia, voltando um pouquinho na tua história, já foi paralelo, ou você, ah, não, fiquei um bom tempo ensinando, e aí você assumiu essa turma, só para a gente tentar ver a partir do tempo, como que foi essa transição entre o aluno, o formado, né, já o engenheiro, e depois o professor? É, quando eu me formei, né, em 2013, né, então eu tinha 23 anos, e aí eu fui me especializando até 2015, 16, né, eu fiz mais de 27 especializações na área de estrutura e infraestrutura, né, então eu não pensava em ensinar antes de ser realmente especialista no assunto, né, então eu estudei para ser engenheiro civil, né, eu saí como, né, comparando com a medicina, talvez, né, um clínico geral, né, e depois eu fui me especializando na área de estrutura para ter confiança para ensinar também, né, então começou também lá na faculdade já, né, precisava de bolsa, precisava tentar alguma coisa, então fui monitor, né, na Unicamp, fui monitor na PUC, né, onde que eu estudei, é, ajudava o pessoal ali tirar as dúvidas de exercício de sala de aula, né, então estava sempre presente, chegando mais cedo, ajudando o pessoal a estudar, né, criando grupos, né, de estudo para poder entender dos assuntos, e ali vai saindo, né, ah, você tem facilidade para explicar, você consegue fazer isso, né, e aí foi voltando aquela ideia da infância lá, quando eu dava aula de violão, né, que eu levei pouco tempo ali, dos meus 14, dos meus 18 anos, quando eu entrei na faculdade já tive que parar, né, voltando a querer, né, dar aula de novo, né, e aí eu fui convidado para dar aula nessas duas faculdades, e aí eu estou lá, né, na facência já faz quatro anos, né, e o que eu também, foi mais ou menos na mesma época ali, né, assim, eu já estava com uns 28 anos, mais ou menos, quando eu comecei a dar aula. E esse tipo de, assim, para a galera situar um pouquinho, é o que você falou, tem o conceito técnico, né, tem a questão do estudo constante, você falou que tem tipo de conteúdo que é meio que conceito que não altera ao longo do tempo, né, ele é muito fundamental ali, aquilo ali, o que que há de atualização, o que que você traz de novo para uma área que às vezes é muito conceitual, não dá para mexer muito, tem isso na tua profissão, ou não, você tem que sempre explicar um contexto, como que é as inovações nessa área, para ensinar também. É, por exemplo, o ITE, que é o Instituto de Tecnologia de Industrialização, de Edificação, a gente dá aulas lá voltadas a construções industrializadas, então, construções que são feitas off-site, que a gente fala, que é fora do canteiro de obra, então, eu vou construir a sua casa no meu barracão, vou colocar em cima de um caminhão, vou levar ela pronta para a obra, vou desmontar lá, tal, fazer um quebra-cabeça e virou a sua casa. Essa é uma tecnologia agregada, não a resistência dos elementos, porque a física, a química, ela não vai mudar, para até mudar, que nem hoje em dia a gente fala de concreto armado, que é o concreto com aço dentro, aquele que a gente conhece nas casas aí, laje, biga, pilar, mas já tem concreto com fibra, aí a fibra, entra fibra de aço, fibra de carbono, ou também fibra de vidro, tem as fibras também plásticas, de polietileno, PECs, etc., que também dão resistência, e a norma, por exemplo, para fibra é nova, tipo de 2020, 2021 agora. Então, no Brasil ainda não tinha introdução disso, na Europa já tinha, aí trouxeram para cá, então, é sempre um material agregado de outro, e é difícil de ficar mudando isso, porque o material está aí na natureza, a gente não consegue, vamos dizer, vamos criando materiais novos, mas com a mesma base, e como eu comentei de norma, a norma é quem, eu costumo falar que ela passa a régua, então a gente não pode fazer nada fora da norma, então não tem como a gente pegar, inventar a roda lá, e falar, essa casa vai parar em pé desse jeito, ela fica fora da norma, então não adianta, então, por isso que tem conceitos que são fundamentais, você tem que seguir a norma, as normas técnicas brasileiras, que é a ABNT, seguir as normas, construir sua casa dentro das normas, porque você tem um respaldo, testaram isso várias vezes e funcionou, e colocaram aqui numa norma, e a gente segue isso aqui que vai funcionar, então, em relação a isso, tem as normas aí para passar a régua, como eu falo, é, mas é o que você falou, mas sempre trazendo uma inovação no sentido do que tem, colocando de uma forma mais econômica, isso que você, que é legal também, por mais que a gente tenha uma visão aqui de fora, que é uma estrutura simples, porque eu sou leigo da área, mas aí olhando você falar isso, que tem tecnologias, então, há sempre novidades em qualquer área, isso que é muito legal, ela não fica numa coisa monótona, então, tem coisas diferentes e novidades sempre para você estar buscando, né? Sim, como eu comentei, dessas casas que são feitas fora e levadas para a obra, uma grande vantagem dela é o desperdício, você não tem aquele negócio de quebra-quebra, porque ela já vem pronta, vem com a parede, com a tomada, com a janela, talvez falando assim, o pessoal não visualize muito, mas é só procurar, construção industrializada aí na internet, vocês vão perceber como que é diferente, né? Tem muito, até aqui no Brasil, tem uma fábrica aqui na região da Iatuba que ela faz banheiros prontos, né? Então, geralmente ela vende muito para o hotel, então, o banheiro já vem com a privada, com o chuveiro, com tudo bonitinho, se ele pega no guindaste e põe lá no hotel. Que fácil, aí sim é um lego, né? É, você compra lá 150 banheiros, que é uma parte complicada da obra, que dá recorte, problema, demora para o pedreiro fazer e vai instalando, conforme vai andando a obra, o pessoal vai instalando lá os banheiros, por exemplo, né? E é um nicho de mercado que tem. Que legal, cara. É para trabalhar. Não, e aí eu queria perguntar para você assim, muitas vezes as pessoas têm um preconceito, né? No pessoal da construção civil, como a capacitação, a mão de obra, muitas vezes, é um pessoal que tem uma qualificação muito simples, é um povo que não teve muitas oportunidades e ali ajuda na mão de obra e hoje a tecnologia tem vindo para substituir a falta, às vezes, dessa mão de obra. Como que fica essa relação entre a experiência que você tem na obra com esses profissionais, o que eles têm melhorado ou mudado ao longo da história? Por mais que você é novo, você tem histórias disso. a base da construção civil está mudando, está melhorando. Como que está essa relação e depois as evoluções da máquina substituir o homem? Como que está isso, Wilson? Para a gente poder entender um pouco do mercado e do cenário da construção. Assunto polêmico, já cedo. Já, a gente que é polêmico, a gente que é prestar atenção. É polêmico. A mão de obra, gente, é complicado, né? A gente sempre fala em todas as áreas tem o seu, vamos dizer assim, quem gosta de trabalhar e quem está trabalhando porque precisa, aquele negócio, né? Então, na construção, todo mundo acha que sabe colocar um tijolo lá na parede, que sabe colocar um piso no chão, que sabe pintar uma parede. Quem nunca pegou um pincelzinho aí e saiu pintando uma parede assim, assim, assim e achou que estava certo, né? Então, isso aí pode durar, tipo, com você fazendo, pode durar um ano, e com um especialista fazendo pode durar cinco anos. Aí você gastou o mesmo material. Então, você fala, nossa, eu vou pintar a minha casa, mas será que eu sei pintar a minha casa? Aí é engraçado, né, que todo material, como eu falei, é normatizado, ele tem uma sequência, tem um controle de qualidade e tudo mais. Geralmente, nas caixas, nas embalagens, vem como tem que ser feito, como tem que ser usado. E a leitura é muito falha ainda hoje, né? Em pleno 2022, o pessoal tem uma preguiça, né? Falar uma palavra que é boa, né? Uma preguiça de ler, né? As instruções, né? Então, o projeto também que a gente faz, né? A gente tem índices aí e, por incrível que pareça, os erros de obra, né? Mais de 50% é por causa do projeto, né? Que o projeto, ele foi, vamos dizer assim, que equivocado, foi com poucos detalhes, ou não teve muita informação, né? Então, começa lá no projeto, aí depois vem a parte da mão de obra, aí depois que vem o material, porque o material é tão normatizado, tão regradinho, para você colocar na prateleira do mercado para vender, né? E não tem como ele vir tão fora de especificação para dar um problema, né? E o pessoal não costuma não ler, né? As notas de projeto, não perguntar para o engenheiro, o arquiteto, ou quem seja que fez o projeto, as especificações certas para ele seguir o trabalho, né? E, pior ainda, ainda não vê como que produz aquele material, né? Como que você pega lá um tanto de areia, com tanto de cimento, com tanto de pedra, e faz um concreto, um tanto de cimento lá, e faz um concreto. E o pessoal vai sempre ir lá que nos olha ali, né? Vai olhando, vai jogando, vai mexendo, deu uma cor bonita, eu taco na parede, eu mexo para lá e para cá. Então, em relação à mão de obra, ainda tem muito disso, né? A mão de obra não ser especializada ainda no assunto, né? E fazer de uma maneira geral, né? funcionou lá no meu irmão, vou fazer, no meu tio, vou fazer, o vizinho fez assim, eu vou fazer, né? Entendi. Isso aí acaba trazendo patologias, que a gente chama no futuro, né? Deu uma trinca, a tinta soltou, deu uma umidade, deu um probleminha, né? Embaulou, tem várias coisas que acontecem em obra, né? Principalmente nessas épocas de chuva aí, que vaza, né? Dá problema. E aí o pessoal fica, nossa, mas por que? Na minha deu, né? E eu, às vezes, eu estava lá na caixa o que você tinha que fazer e você não leu. Exatamente. Então, esse é um dos problemas principais aí que a gente tem de mão de obra hoje. Entendi. Claro que nessas construções, pode... Não, pode falar, pode falar. é... Aí, claro que nessas construções mais industrializadas, que eu estou falando, a gente tem mão de obras que tem mesmo que ser especializada como soldador, né? O cara vai fazer uma solda num perfil de aço. Tem que ter uma certa especialidade ali para poder realizar esse trabalho, né? E... Né? Então, é um exemplo mais simples, acho, do pessoal entender. Então, não é qualquer pessoa que vai pegar um eletrodo e uma coisa vai soldar lá. Não é igual soldar um portão, né? Você está soldando uma estrutura. Entendi. Então, aí tem essas questões também, vamos dizer assim, voltada para a especialidade do profissional. É, perfeito. Ou isso, voltando ali, falar em relação a essa questão da mão de obra, é o que eu falo sobre essa nova... nova galera. Vamos pensar assim, tinha uma geração dos anos 90, geração dos anos 2000, e aí eu falo sempre sobre essa questão do... do aprender com as tuas experiências. a dificuldade daquela geração para as tecnologias e os recursos que não tinham na época. E hoje, a galera que tem muita tecnologia, muitos recursos, mas também não está disposta a fazer, muitas vezes, o serviço pesado, como acontece em grandes países, grandes nações, que, às vezes, o serviço da construção civil é, muitas vezes, feito pelos imigrantes, o pessoal mais do interior. e aí, essa galera que tem a oportunidade de estar nos grandes centros, elas acabam falando assim, olha, eu vou me enveredar muito mais para a parte do engenheiro, do arquiteto, do contexto, e, às vezes, se distancia muito dessa prática lá, da mão de obra, do cara que está tendo isso, tendo a experiência de pôr a mão na massa. Eu acho que, a minha opinião é, eu acho que a galera mais nova, ela não quer ter esse esforço. Você acha que tem isso ou não? Ou tem, realmente, ainda essa preocupação da galera se preocupar com a mão, com o pessoal lá de baixo, da mão de obra? Como que é essa relação da engenharia, da tecnologia, com essa geração mais nova e o pessoal da mão de obra mais pesada? É, isso é engraçado também, né? Porque, ninguém está lá com seus 12, 15 anos e fala assim, eu vou ser um pedreiro, né? Eu vou ser um serralheiro, né? Eu vou ser um impermeabilizador, um ladrilista, né? Quem põe piso. Às vezes, eletricista, o pessoal acho que gosta, né? Que vai trabalhar já na sombra, mexer com parte elétrica, tudo mais. Ou encanador, talvez. Mas encanador ainda também trabalha na parte do sol, né? Cavuca o chão também, tudo mais. Então, é difícil a gente ver, né? O pessoal motivado para ser esse tipo de profissão, né? No mercado de hoje. Só que eu te digo, né? Eu conheço pessoas aí que, sei lá, um assentador de piso que ganha muito bem, né? Até um salário parecido com o de engenheiro, né? Porque ele faz o serviço dele muito bem feito, leva muito a sério, tem todas as máquinas, equipamento certo, lê o que está nas caixinhas dos pisos, né? E faz todo o trabalho direito, né? Então, o trabalho dele vale, né? Porque é um trabalho que ele vai fazer e não vai ter problema, né? Então, o pessoal, né? Que está querendo entrar na parte de construção, tem que, pelo menos, né? Ter essa visão já, olha, se o meu trabalho for bom, ele vai ter um valor bom para o mercado. Então, não é porque que eu sou hoje um ajudante de pedreiro que eu não vou poder ser um pedreiro ou um assentador de piso, que seja, né? E me especializar nessa área e só fazer isso. Hoje em dia tem filas aí para você contratar os melhores assentador de tijolo, né? Prédios aí que sobem rapidinho, o pessoal ganha muito bem para assentar o tijolo lá do prédio. Né? E, então, em relação a salário ou desvalorização, isso aí para mim é mito, né? Porque toda profissão tem seu valor e você consegue chegar num valor aí de um doutor, né? A gente fala assim, um doutor, né? Dos níveis mais altos de salário, né? Mas sendo um pedreiro, sendo encanador, né? Porque você vai ter trabalho, né? E você pode se especializar no assunto e ter uma equipe também, você ser o cara de frente ou dois, três caras de frente e ter uma equipe que faz aquele trabalho bem feito, né? Né? Tenho amigos aí da mesma idade que eu, especialista em elétrica, especialista em instalação de ar-condicionado, de farmácias e indústrias ou de ar-condicionado residenciais também. Então, é um nicho, né? Hoje está crescendo muito instalador de placa fotovoltaica, né? Então, o pessoal aí é mais novo, está lá fazendo uma equipezinha, especializando, aprendendo como sobe no telhado, não se machuca, volta para casa todo dia, tranquilo, né? que está trabalhando na altura, né? Então, tem que ter todo esse negócio, não é assim, eu vou lá, vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar, você tem que gostar do que você faz, né? Exatamente. Então, o segredo do trabalho está no gostar do que você faz, né? Então, é assim, se você não gostar de ficar no sol, não vai querer ser um instalador de telha, né? Porque você vai instalar a telha antes de ter a telha para você ficar na sombra, né? É verdade. Então, você tem que escolher a sua profissão, né? Pelo que você gosta de fazer. Isso. Não, e é o que você falou, assim, não é desvalorizando, mas você pode naquilo que você faz, que às vezes é desvalorizado pelo mercado. A galera fala assim, putz, é um trabalho que às vezes é pesado e você sabendo administrar quando as suas forças vão acabando, é o que o seu Wilson falou, assim, acaba delegando para uma galera mais nova e você faz com tanto prazer aquilo ali que eu conheço realmente gente muito simples que fala assim, cara, eu não sou um doutor, mas eu sou disputado para fazer um trabalho de piso porque eu entendo o caminho que foi feito aquilo ali, o contexto para durar e é o que você falou, é disputado para esse cara fazer um serviço porque ele é muito bom e isso em toda profissão. E tem caras ruins lá na parte do doutor, muitas vezes lá, que é ruim porque ele não está satisfeito ou feliz. Eu tive a experiência até de conversar com uma pessoa e eu acho que você já passou por isso. E a gente fala assim, a pessoa é filho de doutor, tem que ser doutor e às vezes a pessoa ela está tão triste, tão desmotivada, ganha bem, mas não está sendo realizada porque não teve a oportunidade de fazer coisas que ela realmente queria. Queria ser uma artista, uma música, uma pessoa, um cantor e por causa da referência ali ou da convivência teve que fazer às vezes a coisa que não gostava. E você teve essa liberdade, você testou várias áreas e a sua família ajudou a te apoiar muito ou teve alguém em especial que sempre te deu apoio? Como que é essa relação do apoio para você tomar as decisões na sua vida? Aqui em casa é bem tranquilo, a gente somos em três irmãos. O pai, ele se orgulha de falar assim, eu formei meus três filhos, mas foi tudo nós que correu atrás. Ele ajudou um pouco, mas o meu pai é complicado porque ele, assim, ele sempre foi correria fazendo as coisas dele, então não tinha como ele estar ali ensinar uma matemática para você, apesar de ele saber, não tinha como ele, português ele não sabe, não adianta, mas a matemática não tinha como ele ensinar, então ele não tinha muito essa presença, a mãe ajudava um pouco mais, a minha mãe, completou o colegial tudo também, então foi tudo nessa linha aqui em casa, a minha irmã é arquiteta, meu irmão é engenheiro eletricista, e eu sou engenheiro civil, meu pai se orgulha muito disso, mas a gente correu muito atrás também e não teve assim aquele negócio de ah, tenta isso, faz diferente, faz aquilo outro, meu pai, minha irmã, por exemplo, ele levava e buscava na faculdade, com 25 anos de idade, ele estava levando ela e buscando na faculdade, ele falou, você quer fazer isso? Eu ajudo, eu levo, eu volto, eu busco, isso é muito bom, então ele sempre estava disponível, né, para o que a gente quisesse, até na época da música lá, que a gente tinha as bandinhas de fundo de quintal, de garagem, ia tocar num barzinho da esquina lá, levava os instrumentos caríssimos para ganhar muito pouquinho, ele não estava nem aí, ele era para pagar um pastel, mas nós íamos lá se divertir, dar risada, ele ia junto, dar risada também, então nunca foi, que nem eu falo, nunca foi o dinheiro, foi o que você está fazendo, se você está feliz e tudo mais, então a gente nunca teve bloqueio de escolha, né, e então foi bem sempre assim, meu irmão mesmo começou também na PUC fazendo eletricista, né, e terminou na Unissal fazendo telecomunicação, hoje ele trabalha em uma empresa de internet grande aqui da região, né, então tudo isso traz para a gente essa questão de vivência, de experiência, né, e fazer o que a gente gosta, né, isso aí que fez a gente estar onde a gente está, né, e engraçado, né, se eu penso assim, com pouca idade, né, que a gente vê o pessoal da nossa idade ainda também ainda tentando procurar, né, tudo mais, às vezes com dúvida, por causa do dinheiro, né, será que eu fico investindo tempo nisso aqui e depois lá na frente eu não vou ter retorno, né, eu quero ter uma família grande e aí o dinheiro não vai dar, então o pessoal sempre pega muito no dinheiro aí, né, dinheiro é porque eu acho que dinheiro é uma ferramenta de uma consequência daquilo que você faz bem feito, se você correr atrás dele, ele vai ser sempre um vilão, eu acho que se você acredita, é o que você está falando, se você acredita, teve o apoio e se capacita, que eu acho que a meritocracia eu acho que é fundamental, o mérito, aquilo que você conquistou, construiu, vem a recompensa, e às vezes só a recompensa financeira, ela é muito, eu acho ela muito superficial, porque ver o sorriso do pai, ver o sorriso da mãe, ver a satisfação do teu cliente ou do teu amigo, isso às vezes compensa pra caramba, né, e você professor, melhor ainda, que às vezes o professor não ganha tão bem, mas a recompensa de ver aquele cara falando assim, obrigado professor, eu estou realizado, isso é muito bom, né? Ah, com certeza, né, em relação a também, a parte do professor, está mudando bastante, os professores estão sendo mais valorizados, mas é aquela coisa, o destaque, como a gente fala da referência hoje, principalmente com a internet, a gente tendo, no mínimo, um Instagram pra poder mostrar um pouco mais do trabalho, faz com que você tenha, né, mais alunos ou mais trabalho mesmo, que seja, vindo também da internet, então às vezes o ganhar pouco, ele acaba sendo, né, relativo, você consegue conquistar mais pessoas, mais clientes através da internet, atendendo até em outros estados, né, uma assessoria, uma via vídeo, como a gente está assim, né, e também tendo receita com isso, então hoje a internet ajuda muito. E é o que você falou, assim, o campo hoje ficou tão aberto porque antigamente o engenheiro tinha que atender na praça ou na região que ele estava ali, porque ele tem que acompanhar, né, a obra, tem que assinar, e você criando outros produtos, né, dentro da área da construção, fazer curso, né, ensinar uma vertente, que é o que você falou, dentro da parte de estruturas, que é o que você se especializa, isso é legal, hoje tem essa democratização, e o acesso, porque às vezes muitas pessoas do interior, elas precisavam ter até a capital ou vir até grandes centros para poder ter essa troca de experiência, hoje o engenheiro chega lá pela internet muito mais fácil, a pessoa faz com que aquela região evolua, caiu aí pessoal, deixa, deixa eu ver se o Wilson volta aqui, caiu, galera, enquanto o Wilson não vem, então a gente vai dar aqueles recadinhos, deu um probleminha aqui na internet, mas, é muito importante você saber quais são as regrinhas básicas aqui para a gente seguir no nosso podcast, que está sendo uma experiência legal, sempre galera, agradeço bastante a todos que têm assistido os episódios anteriores, e tem trazido feedback positivo aqui para a gente, então, não deixa de fazer o seguinte galera, enquanto o Wilson está restabelecendo o contato aqui, faz o seguinte galera, você que já chegou até aqui, mas não fez isso, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho lá, para que você seja notificado, assim que cada novo episódio do OnPlaycast estiver disponível, você possa assistir, tá bom? Então, inscreva-se, faça com que essa comunidade aumente, traga mais pessoas para cá, porque vai ser muito legal, e você também pode fazer parte aqui do nosso podcast, compartilha comigo aqui um pouco da tua história, porque a gente quer entender um pouquinho e levar para mais pessoas, vai ser uma experiência muito legal, tá bom? Então, não deixa de se inscrever no nosso canal. Outra dica, ou um grande favor para nós aqui do podcast é, vai lá no nosso Instagram, siga o nosso Instagram para que você possa ver os nossos materiais, os trabalhos que a gente já realizou, os nossos cases, e também uma coisa muito legal, os cortes desse conteúdo aqui, os melhores momentos vão estar ali dentro do nosso Instagram, para que você possa ver na íntegra aqui, grandes momentos dos nossos convidados, tá bom? Dado esse recado, e para você, que é, para você que está no Facebook, também é a mesma oportunidade, se você gosta de estar no Facebook, compartilha com seus amigos lá, venha para a nossa comunidade também no Facebook, esse vídeo aqui, esse conteúdo vai estar na íntegra dentro do Facebook também, para que você possa assistir, e não deixa de dar o like, de comentar, porque ajuda bastante ao Facebook entender lá que esse conteúdo é muito legal, tá bom? Feito isso, galera, vamos falar então do nosso parceiro de hoje, tá? É a BIS Proteção Veicular, nossa grande parceira desses episódios que nós tivemos aqui, a BIS, é uma associação de proteção veicular, ela tem o objetivo de se unir forças ali para que você proteja o seu bem, né, contra roubos, furto, colisão, fenômenos naturais, entre outros benefícios que você pode ter ali na BIS Proteção Veicular. Então, se você vai viajar agora, período final do ano, você que está aí com a sua família e não quer ter estresse, imagina, você está no meio da estrada e o seu carro para e você não tem uma assistência, a BIS vai ter uma, tem assistência 24 horas em todo lugar do Brasil. Então, se você estiver no norte, no sul, no nordeste, no sudeste, no centro-oeste e precisar, eles vão mandar lá um guincho para te ajudar e outras soluções também para que você fique protegido e tranquilo na sua viagem, tá bom? E para você que sabe que no final do ano aí tem aqueles fenômenos naturais, chuva, enchente, podem acontecer, você tem que também proteger o seu veículo. Então, faça o seguinte, pessoal, entra lá no site da abis.org.br e você vai ter a oportunidade de conhecer mais os serviços da abis Proteção Veicular, tá bom? Bom, galera, então vocês viram os recados importantes aí que você que está no nosso podcast aí tem que fazer e vamos seguir o bate-papo aqui com isso que está sendo, como eu falo, uma aula, a gente aprende com a experiência dele, como que o setor de construção e ele vai falar algumas novidades e oportunidades para você. Então, vamos seguir, vamos chamar ele aqui para a nossa reta final aqui do podcast. Wilson, está curtindo, está gostando? Muito bom, muito bom. Isso aí. Wilson, então, reta final aqui do nosso podcast, primeiro, essa experiência legal de ser um professor, de estar falando um pouco da engenharia e aí você tem uma empresa que é muita gente que está aqui conosco, é empreendedor, está querendo também se colocar no mercado de trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio de ser professor, de ser engenheiro e também ser um empreendedor, um empresário. Fala um pouco dessa transição na tua carreira para mim. Em relação à empresa, a Seven, que é a empresa que eu atuo hoje, ela nasceu em 2012, então ainda estava na graduação e tinha 22 anos. Então, a Seven, ela nasceu de uma vontade de ter um negócio próprio. A gente sabe que tem vários lugares para trabalhar como engenheiro também, mas a gente sempre vai estar preso a horários, a compromissos, e a minha ideia sempre foi ter uma coisa minha, como eu disse, vem da família, meu pai é autônomo e ele sempre disse assim, ó, filho, eu acordei todo dia e nunca tinha um lugar para trabalhar, assim, nunca tive um lugar para não trabalhar, vamos dizer melhor, né? Sim. Então, acreditei muito nisso, que se você sabe o que você está fazendo, se você é bom no que você faz, você sempre vai ter um lugar para trabalhar no dia seguinte. Então, a ideia de criar a empresa foi para isso, para eu ter a liberdade de poder ter, né, os clientes atender a hora que eu puder atender, ter uma flexibilidade melhor e poder trabalhar com isso. Mas tudo vai de estratégia, né, não são todos engenheiros que têm uma desenvoltura também para tratar com o cliente, né, eu também fiz outros cursos, né, de vendas, livros, né, motivacionais também e tudo mais para você entrar dentro de um outro tipo de ambiente, né, que é a administração, que é contabilidade, é até a parte de direito, você tem que entender outras partes para criar uma empresa, né, e não deixando de ter a sua assessoria, né, a gente tem contador, né, tem o pessoal do marketing aí com vocês, né, da Actionplay, né, tem o pessoal do direito e aí e todo mundo trabalhando em conjunto, né, mas você tem que entender um pouquinho de cada assunto, né, para poder criar uma empresa aí. Então, a Seven, lá em 2012, ela nasceu com a representação de materiais, a gente vendendo um pouco de material tipo aço, telha, de cobertura, bastante coisa na área industrial, né, depois vendemos postes, coisas de construção civil, né, então mais na parte de representação comercial até começar a entrar em projetos, em ter mais clientes, começar a atender a parte de projeto legal, né, que é o projeto da prefeitura, né, legalização de prefeitura, que é o primeiro projeto que todo engenheiro e arquiteto começa fazendo até pegar essa confiança para entregar um projeto estrutural, hidráulico, elétrico para o cliente, né, e aí essa transição ela veio, né, fez 10 anos esse ano, né, e graças a Deus hoje é aquilo que o meu pai falou, a gente não acorda outro dia sem ter onde trabalhar, né, sem ter um cliente para a gente atender, então isso é interessante, né, e tudo demora, também na graduação dizia o professor, também ele falava assim, você vai ser conhecido no mínimo em 10 anos, né, então você faz tudo direitinho, não tenha pressa, você vai precisar dos 10 anos para você ser conhecido no mercado, e realmente aconteceu, né, então é questão mesmo de ter paciência, hoje é uma coisa que eu não tinha, eu sou muito ansioso também, tenho bastantes negócios de imediatismo e perfeccionismo, mas aprendi que é o despeito do que perfeito, exatamente, e essa questão da paciência também, de você ter conseguido esperar que as coisas aconteçam, porque ela vem, né, então trabalhando direitinho sempre vem. isso é bom demais, você falou que é trabalhar a paciência e saber que numa área que o prazo é muito importante da execução, você tem que ser ágil para entregar os trabalhos e não ter ansiedade, porque às vezes tem um, você trabalha com a verba de um sonho, a pessoa guardou um recurso ali e vai pôr na tua mão para você administrar, né, o dinheiro daquela obra, não acontece, todos os caras que eu converso, e eu tenho experiência também, não é exatamente aquilo que estava proposto no valor, sempre vai ter um valor a mais que vai ter na construção, sempre tem um diferencial, e essa responsabilidade de você novo, né, Wilson, por mais que você falou, a tua aparência, eu acho que muito disso, dessa responsabilidade, que amadurece, você fala que você tem uma cara de jovemzinho, mas você tem uma cara já de um cara formado, porque tem muita responsabilidade nas tuas costas aí, não é? Ah, então, você vai criando as expressões, né, o tipo de sorriso, de graça, de olhar, para você criar, trazer essa confiança, então, como eu falei, teve curso também, tem coisa, o pessoal fala, é besteira, não é, gente, né, assim, a psicologia está aí para explicar o que precisa, né, então, a gente vai, aprende e usa, né, e usando, né, é sucesso, né, a gente percebe aí que deu certo, né, então, o pessoal que está começando agora, né, tem que ter esse, essa escadinha que eu já comentei um pouquinho antes, ela demora um pouquinho para você subir, e uma hora também que você chegar num patamar que você queira, né, aproveita a vida, aproveita a família, não adianta ficar querendo subir eternamente aí, e também uma hora o tombo é só maior, né, é verdade, a gente tem experiência disso, né, tem que saber se estabilizar, né, não, e eu acho que a analogia da construção com a vida, eu acho muito legal, porque exatamente, a gente precisa ter uma base, uma fundação, uma estrutura, depois tem que levantar ali as colunas para que você tenha seus princípios, e também o acabamento, aquela aparência que muitas vezes, né, tem que, que alguns empreendimentos têm uma aparência legal, mas não tem uma fundação tão confiável, eu acho essa analogia da vida com a construção fantástica, que não deixa de ser, e se você faz uma obra muito rápida, ela pode ter recursos para fazer muito rápido, mas também, é, é legal você acompanhar esse processo, acho que seu pai contou muito isso para você, cara, tem etapas da construção que elas precisam ser com paciência, você tem uma experiência desse papo que muitas vezes você recebeu ou do seu pai ou de alguém que você gosta que deu isso nessa parte da construção, tem que esperar, tem que ter calma, tem experiência? Ah, tem, né, principalmente porque a previsão do tempo ainda é imprevisível, né? Exatamente. Ontem teve uma chuva arada aqui na região também, né, e acontece, o pessoal, nossa, mas aqui nunca vazou água, aí vai lá e vaza por causa de uma chuva específica, de um lado diferente que está batendo a água, né, então, se isso aí já é imprevisível, né, durante a obra vai acontecer alguma coisa que pode ser imprevisível, né, o atraso do material, né, algum funcionário ficar doente ou, né, também chover se for o caso ou sem encontrar alguma coisa que você não esperava, o material vem com defeito e atrasar tudo no meio do campo lá, né, então tem que ter isso aí, né, eu costumo falar que cronograma é muito difícil, quem consegue criar cronograma e atender cronograma é realmente essas construções que são mais industrializadas, né, que ele garante o que ele faz, por exemplo, da indústria dele para cá, né, ele garante o que ele faz, né, então, na hora que chegar na obra, ele fala, o prazo da obra geralmente é 30 dias, né, pode durar 60, pode durar 20, né, tem esse delay enorme, né, que a gente não consegue ponderar por causa das questões que acontecem, né, tanto climático e tanto pessoal que a gente está falando de mão de obra, né, aposto que hoje, né, a gente está aqui no dia 28 do 11, né, tem jogo do Brasil às 13, a banderinha ali atrás da minha, ó, e, ó, se, se, ó, se 60% dos pedreiros foram trabalhar hoje é muito, é, a maioria já não foi, porque, ó, tem o deslocamento, a pessoa vai sair da casa dela, vai ter que tomar um café da manhã reforçado, vai ali comprar pão, né, com as coisas, vai gastar um dinheiro ali, vai gastar para se deslocar, vai até a obra, né, vai ganhar o seu dia inteiro que para o patrão é ruim ou vai pagar para o seu funcionário o seu dia inteiro, porque ninguém vai querer ganhar meio dia e já vai acabar ficando em casa mesmo, né, e ainda tem que voltar meio dia porque o jogo é às 13, tem empresas aí que está com a sua TV lá na obra, no canteiro de obra, vai parar todo mundo na hora do almoço, vai colocar todo mundo lá na frente da TV e vai ver o jogo e depois vai voltar aos trabalhos, mas quando o jogo já é 4 horas também, como que faz, né, então, às vezes acontece coisas desse tipo que não está no cronograma, né, a gente nem tinha o calendário da Copa quando começou a outra obra, por exemplo, aí agora aparece um monte de coisa no meio do caminho, o pessoal, o gesseiro não quis ir, o encanador, achou melhor ir na terça, o pessoal que estava colocando o piso, também já viu que ninguém ia, também não ia mais, aí a obra fica parada, né, que no seu cronograma representava tantos por cento de avanço, então tem muita coisa a ver aí para uma obra dar certo 100%, eu costumo falar, tem que ter qualidade, não importa o tempo que demora, a gente sabe que é prejuízo para todo mundo, quando mais demorar, mais dinheiro se gasta, entre aspas, mas, assim, se está dentro de um prazo interessante, né, eu acho que vale a pena esperar, né, eu costumo comentar aquelas casas do Gugu, do Luciano Huck, né, o pessoal fazer a reforma de uma semana para outra, ali numa correria, né, às vezes não dá nem tempo de curar o concreto, o cimento, tem que usar uma coisa mais forte, com uma garantia diferente, então, na hora que aparecia na TV, estava lindo e maravilhoso, depois de uns três meses aparecia um monte de problema, né, exatamente, teve algo desse tipo, né, claro que teve as coisas certinhas, lá era todo acompanhado, tinha uma puta equipe técnica, né, mas, acontece, na vida real, isso não acontece, né, que para nós, né, para eles lá, isso aí devia custar muito caro, pela audiência, por tudo que isso aí traz, mas, para nós, aqui não dá para fazer a casa do Gugu, né, ou fazer entre 30 dias uma casa correndo aí, né, temos histórico aí, de gente que consegue, mas é uma em cem, né, não, mas é o que você falou, com verbo, é com muito dinheiro, mas que é o que você falou, não se sustenta, que é uma coisa que não, é o que você falou, seus cálculos provam, seus estudos referentes, que não funciona, né, você tem uma base de comparação. É, tudo é probabilístico na engenharia, né, até a questão da resistência das coisas, né, como eu falei, foi tudo muito testado, tal, colocado numa norma para ser seguido. Isso. Então, tudo é muito probabilístico, né, o pessoal lá, na Idade Antiga, fazia pirâmide, colocando uma pedrinha em cima da outra e fazia um triângulo, né, e os primeiros prédios do centro de São Paulo, você pode ver que ele é grandão embaixo e vai diminuindo em cima. É. O pessoal viu que era bom, né, que dava certo lá na Antiguidade, fazia assim, até ter a confiança de fazer os prédios retos que a gente tem hoje, é até com 30 andares e tudo mais, né, e a confiança só veio depois de muito tempo, de muita conta, de muito cálculo, de perceber que realmente dá certo, né, e muita ferramenta também hoje em dia computacional que ajuda a gente a fazer esses cálculos mais rápido, né, mas é aquilo que eu falei, não é porque tem um computador ou uma ferramenta diferente que o trabalho é desvalorizado, né, você tem que sempre ter valor no seu trabalho, né, o pessoal às vezes fica, quem é leigo às vezes pensa assim, nossa, mas ele não vai fazer lá no computador, lá aperta dois botões, o negócio sai, não é fácil assim não, não se muda. Para saber o botão certo de apertar tem muita coisa, né. É, tem muita coisa por trás aí. E aí, Wilson, né, chegando um pouquinho mais também no fim aqui do nosso episódio, que está sendo uma experiência muito legal, e já faço o convite para você para estar no próximo episódio, para a gente falar de um tema bem específico, tal, que seja bem interessante, porque você tem muita coisa para agregar para a gente aqui, cara. E eu queria fazer uma, primeiro uma questão sobre algum produto ou serviço que você percebeu a necessidade de um determinado nicho que você falou para a gente, compartilhar um pouquinho disso com você, o que está passando para você como projetos de vida agora para frente, para a gente poder saber um pouquinho o que você tem para trazer para a gente aqui de novidade do Wilson. É, o Wilson, né, ele tem o ramo dele da construção, da 7 Engenharia, e tem o ramo dele do professor Wilson Mazier, onde tem o Instagram lá e a gente dá dicas de engenharia voltado muito para estruturas industrializadas, né, são estruturas metálicas, steel frame, wood frame, né, em aço e madeira, né, então lá tem muito dessa questão de novidade, né, lá a gente está preparando cursos para o futuro, para poder desenvolver uma especialidade localizada aí para alguns engenheiros que têm curiosidade nessa área de construção industrializada, lá também acompanha, né, várias questões como das próprias universidades que eu dou aula, né, da Facens e do ITE, então o Instagram é um canal ali para a parte acadêmica, né, vamos dizer assim, eu posto alguma coisa de obra lá também, né, algumas obras que eu participo, né, administro ou toco, né, mas essa questão da obra, ela é mais com a Seven, né, e tem ainda também a parte de assessoria, né, e projetos, então essa parte como eu comentei, a internet hoje ajuda muito, né, já fiz assessorias, assim, a pessoa busca você pelo seu conhecimento, eu estou aqui, né, Nova Odessa, perto de Campinas, interior, tem uma pessoa lá de Vitória, no Espírito Santo, né, ele está fazendo lá um mezanino dentro do shopping center e precisa de um cálculo rápido, uma assessoria rápida, às vezes pelo celular, né, a gente consegue assessorar, né, fazer o trabalho por chamada de vídeo, de noite, de madrugada, dentro do shopping e tal, trabalhando, fazendo, gerando os relatórios, mandando foto, fazendo de novo, né, e raramente, né, como já aconteceu, a gente precisa ir até lá, só que tudo isso tem que ser muito bem amarrado, por isso que eu falei, você tem que saber contabilidade, você tem que saber quanto você vai cobrar, você tem que saber o direito, você vai saber como você vai colocar isso no papel para a pessoa entender, né, e tem que ter a técnica também, então, por exemplo, se acontecesse de eu precisar pegar um avião e estar lá em Vitória, o Viracopos está aqui e era 40 minutos, então, você não ia deixar o trabalho em si na mão, né, por causa de uma viagem que você teria que fazer para acabar e concluir o trabalho, então, hoje é muito acessível, assim, você conseguir fazer isso, né, estar lá, estar cá, é rápido, né, e é assim, é uma hora, você pega o avião e está lá e já resolve, volta às vezes no mesmo dia, como já aconteceu, e assim, é fantástico você ter esse leque de possibilidade de trabalho, né, às vezes o pessoal fala, ah, mas eu vou só na minha cidade, atender só aqui, né, tal, e às vezes o ramo está um pouquinho no fora, né, dá uma olhadinha um pouquinho no horizonte, assim, que está ali na cidade vizinha, tem mais trabalho, tem mais coisa para fazer, né, e então é isso, mas na, em relação ao projeto, né, a gente faz projeto estrutural, hidráulico e elétrico, né, de infraestrutura para residências, né, então, a gente tem arquitetos parceiros aí que desenvolvem a parte arquitetônica, né, o bonito aí da casa e traz aí para a gente esses desafios para poder parar em pé, né, fazer o negócio funcionar e durar pelo menos 50 anos aí, que é o que a norma de desempenho pede para a gente. Ah, então beleza, então a garantia do Wilson aí, ó, é 50 anos aí, porque ele tem ali, ó, capacidade de assinar, muito bom isso. E aí, Wilson, eu ia querer só agora, a gente tem duas perguntinhas finais aqui, que é muito interessante para a galera que chegou até aqui, né, quer saber mais do Wilson, né, um pouquinho da experiência, porque às vezes conhece o Wilson muitas vezes do engenheiro ali, né, bravo ou alinhado com a obra ou não, sendo legal na obra e não sabe que ele é músico, então aqui está sendo a oportunidade de quebrar um pouco isso, né, mostrar os bastidores do Wilson. E aí nós temos duas perguntas, Wilson, a primeira é, Wilson, um pouquinho mais antes, o que que você falaria dos desafios, que dica você passaria para ele, por mais que você é novo, 32 anos, 32? 32. Então, estamos novos ainda, mas eu queria que você falasse para ele, passa algumas dicas do que que você já passou, o que que você orientaria ele para chegar até agora? Rapaz, se tem uma coisa que eu sou assim, sou tranquilo na minha vida toda, eu não tenho arrependimento de nada. Que legal. Sabe, tudo que eu vim trazendo, né, teve lugares que eu errei, que eu bati a cabeça, tal, mas se eu não batesse a cabeça, eu não era o que eu sou hoje. Exatamente. Então, é aquele negócio dos filmes feito borboleta, dos filmes de volta para o futuro, esquece, larga o seu eu do passado lá, que ele precisa passar por aqui. Então, eu ia desviar do pequeno Wilson, dando um tapinha nas costas dele, assim, continua, filho. Ah, garoto, boa. Tem que ser assim, cara, tem que ser, a pessoa tem que passar desse jeito. Não, isso é bom. Em relação, outra coisa muito legal que a gente pergunta aqui para as pessoas e está sendo uma experiência legal é, Wilson, para você, de tudo que você conversou, de tudo que, experiências que você passou com várias pessoas, seja aluno, seja clientes. Wilson, para você, o que é a vida? Ah, é difícil para perguntar, nunca parar para pensar, o que é a vida? Bom, assim, eu acho que a gente tem pouco tempo, né? Então, o tempo nosso, ele é o primordial, Para mim, vida é tempo, né? Então, depende do que, do quanto você quer aproveitar o seu tempo, Na faculdade, ainda no primeiro ano, a gente teve aula de filosofia, teve uma professora lá, ela deu um livro para a gente ler, ele chamava Perca Tempo, é no lento que a vida acontece. Então, eu não esqueço até hoje do título, eu tenho esse livro, né? Eu comprei por causa dessa aula, né? que ela dizia, né? Olha, você tem que aproveitar o seu tempo, né? Você vai perder o seu tempo, né? Bastou você acordar, você está dormindo, você está perdendo o tempo, você está vivendo, você está perdendo o tempo, né? Mas perca o seu tempo de uma maneira que seja boa, né? Para você, né? Então, por isso que fala, no lento que a vida acontece, que eu comecei a perceber a paciência, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, né? Não deixar de aproveitar com a família, deixei muito de aproveitar com a família, né? Com o pessoal que eu queria estar junto, hoje em dia eu sou uma pessoa que você liga para mim, onde você está? Estou em tal lugar, mas passa aqui, passo, estou indo, vou, já saio, vou também, passo para lá, eu falo que eu sou multitarefa, multiuso, todo lugar que eu puder estar junto com um amigo, com família, eu dou um jeito de estar, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, Então, você está sempre perdendo tempo e tem que estar sempre participando da vida, né? Sendo lá, junto com os seus pedreiros lá, comendo uma marmita, na hora do almoço, Ou no churrasco da laje, né? Se não tiver o churrasco da laje, você come a marmita também na hora do almoço, né? Então, perde tempo, até, porque ali sai uma conversa, sai uma ideia, às vezes a pessoa está precisando de ajuda, às vezes a pessoa te ajuda, né? Então, a gente tem que ter essa paciência, né? De novo, eu vou ser o paciente do podcast agora. É verdade. Porque, né? A questão do tempo, é o que faz para mim o que é vida, né? Você viver a vida, você tem que ter tempo, você tem que ter paciência. Muito bom. É isso que eu acho, né? Que legal, isso é legal, isso é uma visão que é importante, que a gente possa aprender com a tua experiência, né? Nesse sentido de observar isso, eu gostei bastante, né? Vou até depois, me passa o link aí desse livro aí, tá? Para que a gente compartilhe com a galera, porque para essa geração e por tantas coisas que a gente tem passado, às vezes, falta a galera valorizar o tempo, né? Que tem, hoje as pessoas estão perdendo muito tempo, tanto nas redes sociais, quanto com atividades que poderiam ser mais produtivas, né? E aí, quando foi ver, já passou. E também, legal essa reflexão sua para aquelas pessoas que passaram, já estão numa fase já de experiência na vida, e fica a reflexão também para elas, que elas não perderam o tempo, mas elas também ganharam experiências, elas sim, o tempo passou para elas ali, mas que elas se tornem, né? referência nisso, que compartilhem com as pessoas um pouco das experiências com o que elas têm e que a gente aprenda também a escutar essas pessoas que são mais experientes, porque já passaram na vida por várias coisas e a gente carrega muito melhor. E eu também, 33 anos aqui, Wills, novo também, coloco essas perguntas porque a gente tem, a vida é muito rápida, então, por isso que é legal ter essas histórias, aprender com você aqui, cara, foi uma experiência muito legal, faço um convite novamente para o nosso próximo encontro e agora eu queria que você fizesse as considerações finais, falasse um pouquinho, você já falou das redes, mas falar um pouquinho mais de você e dar também algumas orientações de como fazer algum serviço contigo, saber mais como que pode te conhecer melhor. Bom, as minhas redes, provavelmente, a gente vai colocar aí na descrição, mas, arroba, Wilson Mazieri, é o meu nome, é ele que eu uso para os trabalhos todos, né, então, lá, vocês vão ter acesso a mim e eu sou acessível, né, só ter um pouquinho de paciência, mas a gente responde todo mundo, e legal, né, assim, que eu falo na questão de a gente sempre ter, continuar se atualizando, né, lá no começo eu falei que a informática atualizava muito rápido e eu não conseguia acompanhar lá com 12, 13 anos de idade, né, mas hoje, né, as normas demoram um pouquinho mais para atualizar, né, mas as normas se atualizam também, então, como eu falei que eu dou aula para a gente de 23 até 20, até 60 e poucos anos, né, o pessoal volta para a escola, volta para a faculdade se atualizar, né, então, a gente está pondo aí estruturas em pé, né, que vai ter vidas morando lá, gente, pessoal trabalhando, às vezes é o ganha-pão de alguém, é o sonho de alguém, então, a gente precisa estar se atualizando sempre, sim, né, na engenharia também, para estar sempre dentro das normas, né, que como eu falei, a norma é a nossa régua ali, né, então, não adianta a gente ser mestre, doutor, especialista, querer inventar alguma coisa para parar em pé, você não vai poder, né, sei lá, né, se você for um desses, né, visionários aí para colocar um negócio no mundo aí, botar todo mundo dentro e dar tudo certo, né, tem que ter muito teste, né, então, tempo é uma coisa que a gente já está vendo, né, que é escasso, né, e o dinheiro também, então tem que ser viável, né, então não vamos tentar ficar inventando, dá para você viver a vida aproveitando o tempo, fazendo as coisas todas acontecerem aí, né, e mantendo a ordem, né, vamos dizer assim. Show de bola, Luiz, então é isso, cara, obrigado por tudo, tá, agradeço novamente o convite, eu vou dar agora o finalzinho aqui para a galera, né, as informações finais, e muito obrigado, Luiz, tudo de bom e até o próximo episódio juntos aí, tá bom? Obrigado, Daniel, eu espero estar com você aí pessoalmente, aí no estúdio, a gente gravando pessoalmente, uma próxima aí, tá bom? Legal, valeu, meu amigo, fica na paz, daí bom jogo. Para nós todos, né? Até mais, tchau, tchau. É, tchau, tchau. Bom, galera, então é isso, o Wilson trouxe um pouquinho da experiência de vida dele, as histórias que ele passa como engenheiro, professor, né, músico, e aprendeu com muita coisa na vida, novo, mas com uma bagagem de experiência, de responsabilidade, porque ele trabalha para construir casas que vão morar pessoas, vão ter vidas ali dentro, ele precisa ter essa consciência, essa responsabilidade, e novo, e já está trazendo isso, aprenda com ele, cara, você que está aqui, aprenda o que pode ser fundamental para a sua vida com esses estímulos, então, o podcast ou o playcast tem esse objetivo, para que você possa aprender com histórias práticas, histórias especiais, com pessoas incríveis, como você pode seguir, e para você que tem já uma experiência, você que fala assim, ah, eu já estou com cabeça branca, já não quero me preocupar com muita coisa, a vida tem muito a oferecer, então, você tem que aproveitar intensamente, e pegar as experiências do que a gente compartilhou aqui, para que você possa viver melhor e feliz, tá bom? E aí, pessoal, que está até aqui, o que a gente, muito grato por vocês terem ficado até esse fim do episódio, a gente não pode deixar de reforçar recados importantes, e um dos recados mais importantes é esse aqui, inscreva-se no nosso canal, para que você aumente a comunidade aqui, para que o YouTube recomende também o nosso canal, dá um like, se você gostou desse vídeo, desse episódio, deixe o seu like, para que o YouTube divulgue, leve para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, essas experiências, e também ative o sininho, para que cada novo episódio com uma história especial, você seja notificado, tanto no seu celular, quanto no seu e-mail, tá bom? E outra grande, um grande, um favor que eu peço aqui para você, ir lá no nosso Instagram, inscreva-se no nosso, ou melhor, siga o nosso Instagram, lá você tem um serviço da agência, os cases, tudo que a gente já realizou aqui na agência, além dos cortes, sempre o reforço, os cortes, os melhores momentos desses episódios, vão estar disponíveis lá, para você acompanhar no nosso Instagram, tá bom? Deixe a sua curtida, comenta lá, se você achou legal o trabalho que nós realizamos, e se você precisar de algum serviço, chama no direct, e alguém lá da agência, ou até eu mesmo lá, converso com você, para a gente entender as suas necessidades, tá bom? E seguindo aqui, o nosso Facebook, Facebook da agência Action Play, onde você tem esse conteúdo aqui, na íntegra, além de conteúdos especiais, lá no Facebook, para você poder conferir, e compartilhar por lá, algumas pessoas gostam do Facebook, nós democratizamos, e compartilhamos com você, esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado, vocês terem chegado até aqui, ah, não posso deixar de falar, do nosso parceiro, desse episódio, a Abis Proteção Veicular, uma associação de proteção veicular, para você que precisa, proteger o seu veículo, contra roubo, furto, colisões, fenômenos naturais, então agora, reta final do ano, aí, as pessoas vão viajar, você vai pegar estrada, então, você precisa viajar tranquilo, sua família é segura, então, se der algum problema no seu carro, assistência 24 horas, eles têm, você precisa de suporte, para um guincho, ao pneu, 24 horas, eles estão ali, para te ajudar, e, qualquer lugar do Brasil, tem essa assistência, para você, quer saber mais da Abis, com detalhes, que o consultor, pode te ajudar, entra no site, abis.org.br, e o consultor, lá deles, vai falar com você, vai explicar, vai entender, e tem coisas muito legais, na Abis, você não precisa ter, análise de perfil, se você ter, o nome, ah, eu não tenho um nome limpo, no mercado, lá você pode também, proteger o seu veículo, sem essa burocracia, tá bom? Muito mais fácil, para você guardar, esse bem, e você entender também, um pouquinho mais, sobre a associação, da Abis, protessor veículo, tá bom? Dado esse recado, obrigado a Abis, por estar conosco, nesse episódio, bom galera, então, chegamos na reta final, aqui, o fim do nosso episódio, foi um prazer, legal, você ter, estar aqui conosco, agradeço novamente, ao Wilson, por ter compartilhado, conosco, a nossa história, e a gente sempre fala, que, o podcast, o on playcast, é feito, de pessoas, incríveis, com histórias especiais, para a gente aprender, sempre mais, tá bom? Um grande abraço, e até o próximo episódio, do on playcast, tá bom pessoal? Um grande abraço, e até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri